Fala, galera! Bom dia! Papa na Copa! Paparazzo rubro-negro aqui. Jogo da Argentina rolando agora cedo, 7 horas da manhã. Depois, um dia cheio de jogos da Copa do Mundo. Já vou passar aqui logo de cara a agenda para vocês. Mas eu queria, logo no começo desse vídeo, antes da nossa saudação, a gente depois, às 10 horas, tem a Dinamáquina estreando contra a Tunísia. Temos também o México contra a Polônia. Bom jogo, hein? México e Polônia. E França, a campeã do mundo, às 4 horas da tarde, contra a Austrália. A Isabelle Costa, nossa repórter, estará lá na frente do estádio do jogo contra a Argentina, trazendo informações do Mengão, trazendo a movimentação dos torcedores argentinos. E eu quero começar aqui falando sobre algumas declarações do Benja ontem. Meu amigo, o ex-amigo, tenho um respeito muito grande por todo mundo que eu trabalhei. O que aconteceu foi que você primeiro, num primeiro momento que eu falo que eu não vou continuar porque a atmosfera não estava legal, você falou, teve uma coisinha a mais que você falou, que você não disse no programa, que você falou que eu não tinha personalidade, eu fiquei muito chateado. Mas a minha chateação também não é contigo, eu ouvi você falando. A minha chateação não é contigo, Benja. A minha chateação é com outra pessoa que eu tinha uma imensa consideração, que eu gostava muito aí, que era o Mano. O Kleber, a gente teve pouco relacionamento, mas sempre me dei bem, tirando uma brincadeira ou outra me dei bem, mas o Mano passou imediatamente a me atacar, no próprio programa falando questão de xilique, não foi xilique, foi uma decisão que não foi respeitada. E o Mano foi para o Twitter lá, me chamar de várias coisas, falar várias coisas. Mas isso já passou, cara. Isso já passou. A minha decisão de fazer um programa na segunda e na quinta, não na quarta, na segunda e na quinta, é por causa justamente dos dias pós-jogos e porque eu já estou acostumado com o horário do meio-dia. Eu já fazia, de 11h30 a 1h30, eu tinha o meu programa, o Mengão 11h30, quem conhece sabe disso, não é nada especificamente para atrapalhar a audiência, o horário do seu programa, sei que você pode estar chateado. Eu aqui, cara, eu não quero guerra com ninguém, eu não quero ser inimigo de ninguém. Fiquei triste com tudo o que aconteceu, não gostei da forma que foi conduzida e saí, e saí. Ontem mesmo me mandaram aqui um vídeo, você falando algumas coisas novamente e falando, que o Mauro manja isso, que o Mauro manja aquilo. Não é o caminho, cara, não é o caminho, esse hate, essa guerra, não é o caminho. Segue o teu trabalho, fala de todo mundo, troca equipe, já chamou o Sormani, está ótimo, velho. Está ótimo, desejo toda a sorte do mundo para vocês. Não precisa ficar alimentando isso, acabou, eu segui o meu caminho. Eu segui o meu caminho, tá? Se você e o Mauro não se entendem, se ele fala de um, fala de outro, você te incomoda alguma coisa do jeito do Mauro, beleza. Se há uma mágoa que você acha que ele alimentou tudo isso. Agora, eu só decidi seguir o meu caminho, cara. Inclusive, eu estou sempre participando de podcasts, as pessoas vêm querendo me perguntar sobre esses assuntos. Eu já falei que eu não vou mais responder sobre isso, porque eu não quero render mais isso. Eu não quero ficar rendendo esse tipo de assunto. Então, trazendo aqui essa conversa, essa explicação ao meu público e respondendo o que foi falado no seu programa de ontem. Não quero provocar cada um que siga o seu caminho. Aqui, graças a Deus, a gente, em todas as redes, tem um carinho muito grande, um engajamento muito grande, mas de forma orgânica, trazendo notícias do Flamengo. E ninguém aqui vive do Flamengo. A gente vive do amor pelo futebol. A gente aqui vive, tá? Só respondendo isso, que eu achei importante, eu e a minha equipe, que eu tenho 12 pessoas trabalhando comigo, nós vivemos de jornalismo e de trazer notícias sobre seleção brasileira e Flamengo. E o nosso grande público é o torcedor do Flamengo. E a gente respeita esse torcedor do Flamengo. É só isso. Tá? Fala, galera! Saudações, rubro-negras! Isso aqui é Brasil! Isso aqui é Flamengo também! Estamos aqui, né, trazendo as notícias do Brasil, da Copa do Mundo. E, na sequência, também as notícias do nosso Mengão. Você que tá chegando aqui pela manhã, convido a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que tá no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho e deixar aquele like maroto no vídeo. A gente já passou aí a agenda de hoje, né, fecha com um jogaço, né? Jogaço! Não pelas duas seleções, embora qualquer uma que tá na Copa. A Itália não tá, né? Eu falei isso ontem. Queria estar e não tá. Então, qualquer uma que tá na Copa, vale assistir. Mas, jogo da França, né? Campeã do Mundo. Sem o Benzema, mas que vai tá aí, com certeza, fazendo uma grande partida. Eu queria falar que o Flamengo, mais uma vez, a gente já vai falar do Flamengo, mas eu tenho que começar dando essa notícia, que o Flamengo venceu o União Corinthians por 79 a 74. O Corinthians segue sendo freguês do Flamengo, né? No basquete, NBB. Parabéns aí ao Fla Basquete, orgulho da nação. A gente teve, então, uma foto vazando, né? E entregando o time titular do Brasil contra o jogo de estreia, na verdade, do Brasil. A gente teve aqui o treino. O jogo contra a Sérvia, no caso, às 4 horas da tarde. Então, esse time do Brasil que vazou é o time que deve jogar contra a Sérvia, tá? Então, olha só. O provável time do Brasil dessa escalação seria Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro. Casimiro e Lucas Paquetá. Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. Tá? Então, de novo, Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alexandro. Casimiro e Lucas Paquetá. Rafinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior. Tá bom? Então, daqui a pouquinho, a gente volta, né? Com o vídeo no canal Paparazzo Mundo Ego 2 com a Isabelle Costa. E agora, vamos falar de Flamengo, né? Que a Copa do Mundo, hoje, começa com a Argentina. Termina com França. Tem Dinamáquina. E chegou a hora da gente falar do Mengão. Tira a camisa da seleção. Tira a camisa. Tira a camisa da seleção. A gente vai pro nosso Flamengo, né? O mais querido do Brasil. E a gente já chega aqui pra falar também de Gerson. Muitas informações aí do Flamengo. A gente tem uma informação importante, né? Que tem um representante do Olympique de Marseille vindo pro Brasil. Olha só. A negociação de Gerson não é considerada simples nos bastidores, apesar do pai e empresário do jogador. Seu Marcão garantir que tá tudo decidido. O negócio ainda é considerado prioridade para o Flamengo, mas o alto valor pedido pelo Olympique dificulta o fechamento, segundo a ESPN. Apesar do pai dele e empresário, né? O seu Marcão dizer que tá tudo fechado. A ESPN diz que ainda não está. Então, reviravolta? Não, não é reviravolta, mas o seu Marcão acredita que esteja tudo fechado, né? A publicação ainda diz que um representante do Olympique que encontra-se na França teria conversado com o presidente Pablo Longoria e deve retornar ao Brasil até quarta-feira, a esperança é que traga uma alternativa para o acerto final. Olha só, o Marcos Braz. Do Gerson não está fechado. Ainda é muito difícil pelos valores em função dos valores que o Olympique pagou. O Flamengo gostaria de contar com o jogador, o jogador também, mas não é assim. O pai do Gerson, o Júlio Miguel Neto, falou. Os detalhes do contrato eu não posso falar. A tendência é que na terça-feira eles fazem, mas o Coringa voltou. Toda a informação que eu trouxe veio de gente próxima do Gerson. Desde aquela primeira informação, quando ninguém cogitava nada que eu trouxe, o Gerson tá voltando, que eu falei que o Gerson tava voltando, veio de gente próxima do Gerson. E agora, as pessoas próximas do Gerson dizem que o negócio tá fechado. Então, o jornalista, quando ele traz a fonte, a culpa não é do jornalista. O jornalista tem que tá dando a fonte de quem falou. E quem falou foi o pai e empresário do Gerson. Ele tá confirmando que o filho tá contratado pelo Flamengo. A gente tem que acreditar em quem cuida do jogador. O cara é pai, e além de pai, ele é empresário do jogador. Ele falou nessa segunda, ele voltou a se pronunciar lá com o Júlio. Eu não falei com ninguém. Estão colocando palavras na minha boca. Isso é um absurdo. O que eu falei com você, eu mantenho. Ele dizendo que mantém com relação ao Gerson, que tá fechado. Então, a gente tem aí muitas situações acontecendo e ele falando que no caso, o Marcão, falando que mantém, sustenta a informação de que está aí de que ele tá aí ainda fechado com o Flamengo. Ele tinha dito que até quinta-feira muita coisa seria divulgada. Vamos ver. O que se fala é que o Gerson nem voltaria para que o Gerson nem voltaria mais para a França. Eu falei aqui que eu acredito que possa acontecer um movimento de voltar, pressionar lá, que as coisas nunca são tão fáceis como o Flamengo. aí a gente traz aqui também que o Flamengo tá de olho aí em laterais como opção com relação ao Rodinei e o preciado inclusive a gente teve o Luiz Roberto trazendo que o Flamengo tinha interesse no preciado na transmissão de Senegal e Holanda ontem e quando ele falou isso eu até perguntei e ele respondeu. Ele falou que a informação dele veio dos equatorianos. E aí o Vener Casagrande postou que tem muita gente ansiosa e tal para dar notícia e tudo mais. Nessa vez foi o Luiz Roberto. Mas e aí ele me o Vener me falou que conversou com eu chamei o Vener pô vem cá o que tá acontecendo? Ele não ele disse que conversou com o Landim e que na verdade o preciado foi oferecido ao Flamengo. E aí nessa a gente pode entender que tá vindo dos próprios equatorianos essa esse oferecimento aí do do preciado e tudo mais e por isso né que que muita gente tá recebendo informação com relação ao preciado. Eu tinha somente sugerido o nome do preciado após o jogo do Equador né é nada 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 demais aí com relação aí ao ao preciado e aí depois surgiu essa informação do do Luiz Roberto então um dos laterais seria o preciado o outro seria o Gilberto né é jogador do Benfica e que apesar de negarem a gente sabe que a gente teve aí o jornal a bola falando da possibilidade de sair pro Flamengo vários outros jornais TNT Esporte todo mundo falando né apesar de negarem falando do Gilberto como opção no Flamengo então seriam essas duas opções inicialmente caso o Rodinei realmente não fique no Flamengo é e sabe quem quem tá aparecendo também querendo uma vaguinha na seleção brasileira é e que acha que merece chance na seleção o Renato Gaúcho tá ele falou ao Rica Perrone o meu objetivo maior agora é chegar na seleção brasileira não vou mentir esse é o meu grande sonho todo treinador que se garante tem que pensar na seleção brasileira pelo meu currículo eu acho que eu mereço uma oportunidade o Renato Gaúcho aí né dizendo que merece uma oportunidade na seleção brasileira né é onde a gente tem é nomes como Dorival muito cotado é após a saída do Tite Jorge Jesus Isabel Ferreira é Diniz né mas dentre os brasileiros seria Dorival e Diniz e fala-se até no Mano Menezes mas o Renato Gaúcho não chegou a ser cogitado e agora chegou a hora da gente falar dessa questão aí do na matéria do do Bola VIP né salário de 2 milhões 3 anos de contrato bomba de última hora sobre Jorge Jesus vaza é pra torcida do Flamengo na web é o Bola VIP trazendo que o a uma informação que a gente tinha falado mais cedo ontem é o Fenerbahçe em relação ao interesse do Jorge Jesus e tal do a questão do Dorival na seleção é que o presidente do Fenerbahçe tomou conhecimento que Dorival Júnior está nos planos da CBF que o Flamengo movimenta pra trazer pra ter o Jorge Jesus como opção né e com isso o dirigente já aguarda o Mister pra uma reunião de extensão de contrato e tudo mais e aí o o o Bola VIP a reportagem do Bola VIP soube que o Fenerbahçe aceita oferecer um contrato de 3 anos pra Jorge Jesus e um salário de 2 milhões por mês né fora bonificações que jogam esses valores para o alto e assim afastar qualquer chance do Flamengo contratá-lo tudo isso claro dependerá do futuro de Dorival e da própria decisão de Jorge Jesus que sonha em voltar ao Flamengo né e dirigir o Flamengo no Mundial de Clubes a única chance realmente que ele tem de disputar o Mundial de Clubes ele não tem com o Fenerbahçe né então é a gente sabe que é essa notícia então do Bola VIP né do que eles trazem a minha informação de ontem completam dizendo que o Jorge Jesus terá um contrato oferecido a ele nessa reunião de 3 anos e 2 milhões de salário por mês e mais bônus olha uma loucura né pensar uma diferença absurda para o Dorival a gente só fica preocupado quando a gente fala aqui na questão da seleção brasileira chamar o Dorival e o Flamengo ficar sem treinador né próximo aí ao Mundial de Clubes isso aí preocupa a gente demais a gente teve um youtuber palmeirense se rendendo ao Mengão e reconhecendo a superioridade segundo aqui o Gavia News tá durante uma live no canal não importa o que digam o Fernando Baliza meu amigo pô Fernando Insta Verde ah tá que é um youtuber palmeirense e rendeu a capacidade do Flamengo afirmando que o mais querido superou o Alviverde ele falou que o posicionamento agressivo do Palmeiras com Alexandre Matos ensinou o Flamengo a fazer gestão de futebol ou seja o Flá superou o Palmeiras ah eu acho que eu vi a chamada desse vídeo eu não assisti é uma chamada que ele fala que que nós criamos o Flamengo o Malvadão alguma coisa assim o Flamengo hoje faz muito melhor o motivo o Flamengo passa a administrar a carreira do jogador por outro lado o Palmeiras está muito longe disso vem cá Gerson vem cá Gerson vamos tomar um café vamos lá vai lá o Braz tomar um café com Gerson o Flamengo consegue trazer um ambiente que está muito longe do Palmeiras conseguir dessa forma eles conseguem contratar caro e mais barato que a gente não entendi caro acho que conseguem vender caro e contratar mais barato que a gente por exemplo o Palmeiras faz 5 anos de contrato com atletas duvidosos o Flamengo prende 4 3 com jogadores certeiros é cara o Flamengo está hoje com uma administração realmente Fernando no futebol muito boa e eu acho que é esse vídeo que você deve ter falado eu cheguei a ver não acessei mas a galera dos outros times está realmente impressionada com o que o Flamengo está fazendo o Flamengo tem conseguido grandes negócios e está aumentando sua receita também e a gente sabe que isso tudo faz o clube ficar cada vez maior eu quero agradecer você que está com a gente até agora daqui a pouco tem mais jogos da Copa do Mundo e a gente acompanhando aqui também no decorrer do dia a gente fazendo nossa live o nosso vídeo daqui a pouco tem vídeo no canal 2 também fica ligado se inscreve lá no canal Paparazzo Rubro Negro 2 aciona a notificação no sininho convido você a utilizar o cupom PAPA nas lojas espaçorubronego.com.br e loja.flamengo.com.br 5% de desconto e também desconto na loja Nação Rubro Negra de Orlando a única loja no exterior de um time de futebol da América do Sul fica na Flórida em Orlando na International Drive no Mall do Banco do Brasil Américas e você aproveita o desconto Paparazzo por lá tamo junto um grande abraço saudações Rubro Negres isso aqui é Flamengo se inscreve no canal aciona a notificação no sininho deixa aquele like maroto no vídeo valeu não se inscreve no canal não se inscreve no canal